E eu preferi uma escada, mas deve ser passada mais escada caso a gente fale alguma coisa? O senhor está ficando todo o sono, né? Mas eu passaria uma escada. Mas eu já tenho uma, tá bom? Caminho, eu vou por mim. Você deve ir fazendo a line art agora? Não, você não vai parecer o personagem do Undertale. Não, você não vai parecer o personagem do Undertale. Sketch craze? Deixa eu gravar um pouquinho aí, Ju. Como é o nome desse personagem mesmo? É o... Vendatman. 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 Legal. E esse aqui é o... É o Dick o Louco. O Dick. O Rafa fazendo o desenho dele aqui também. Show. Estudo de anatomia. Estudo de anatomia. Pedro. O que é que tem que fazer mesmo? Tem que dar like, se inscrever e comentar do vídeo. É isso aí. Você é churro. E se inscrever no canal do RTV. É isso aí. Falou. Dá tchau, Pedrinho. Tchau. Faz aquela voz lá. Tchau. 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 Tchau.